Vamos registrar a presença das autoridades do Poder Judiciário, das Forças de Segurança, do Poder Executivo, as autoridades de sindicatos, de associações comerciais. É um prazer tê-los nesta noite. Vamos registrar ainda a presença dos vereadores que hoje nos prestigiam. Sargento Almir, vereador Cabo Derlan Miranda, vereador Elismácio Borges Ferreira, vereador Uíris Carlos Lopes, vereador Valdeir dos Santos Silva. E agora nós vamos transferir a palavra ao excelentíssimo senhor, presidente da Câmara Municipal de Janaúba, o vereador Ramon Alexandre Araújo. Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos a esta sessão solene, aqui nesta Câmara Municipal da nossa cidade. Eu queria convidar os vereadores presentes para ficar aqui na frente, junto conosco. E sob a proteção de Deus, e em nome do povo janalbense, declaro aberta esta sessão solene. Pedindo desculpas, vamos registrar a presença do vereador José Tarcísio Mendes, convidando-o a comparecer aqui à frente. Vamos agora, em posição de respeito, ouvirmos o hino nacional brasileiro. Pedindo desculpas, vamos registrar a presença do vereador Valdeir dos Santos Silva. Pedindo desculpas, vamos registrar a presença do vereador Valdeir dos Santos Silva. Pedindo desculpas, vamos registrar a presença do vereador Valdeir dos Santos Silva. Pedindo desculpas, vamos registrar a presença do vereador Valdeir dos Santos Silva. Pedindo desculpas, vamos registrar a presença do vereador Valdeir dos Santos Silva. Pedindo desculpas, vamos registrar a presença do vereador Valdeir dos Santos Silva. Pedindo desculpas, vamos registrar a presença do vereador Valdeir dos Santos Silva. Pedindo desculpas, vamos registrar a presença do vereador Valdeir dos Santos Silva. Pedindo desculpas, vamos registrar a presença do vereador Valdeir dos Santos Silva. Pedindo desculpas, vamos registrar a presença do vereador Valdeir dos Santos Silva. Pedindo desculpas, vamos registrar a presença do vereador Valdeir dos Santos Silva. Música Música Vamos registrar a presença da vereadora Islane Pedro convidando-a a comparecer aqui na frente junto aos demais parlamentares e vamos registrar a presença do ex-vereador e ex-presidente desta casa, Valério Dias A Câmara Municipal de Janaúba nesta noite inaugura várias benfeitorias e as entrega ao povo gorutubano Todos os presentes estão convidados a testemunhar como são necessários a dedicação e o empenho para atingir objetivos estimados e inicialmente tão abstratos É nesta toada que fica evidente o trabalho do legislativo gorutubano Ele espelha o que merece a população de Janaúba A excelência Nós preparamos um vídeo para apresentar-lhes nesta noite em primeira mão Nós vamos assistir todos juntos Em 2021, os 15 vereadores que compõem a atual Câmara Municipal de Janaúba foram empossados E eu tive o imenso prazer de ser eleito presidente desta Câmara Assumimos com o principal objetivo de servir você, seus filhos, vizinhos, amigos e todos da nossa Janaúba Eu e meus colegas somos só 15, mas nos doamos por mais de 70 mil pessoas Não deixamos de cuidar dos nossos Pelo contrário, hoje, assim como fomos acolhidos pela população Também abraçamos e adotamos suas queixas, seus problemas, suas dores e suas faltas Deixamos de ser homens e mulheres comuns para carregarmos conosco a autoridade do povo de Janaúba E onde formos, este é o nome que levaremos Os dos janalbenses Nos hospitais mais bem equipados Nas escolas reformadas Nos pavimentos das ruas Nas drenagens das águas Nas UBSs reformadas Na água tratada Na iluminação pública Nos apoios às associações Nas praças revitalizadas Na geração de emprego e renda Nos recursos públicos que chegam à população Em tudo isso está presente o trabalho dos vereadores janalbenses A Câmara Municipal está localizada na Avenida Brasil, no centro de Janaúba Aqui temos pessoas capacitadas, preparadas e dispostas a ouvir, entender E tentar resolver todas as demandas que nos são apresentadas Somos servidores públicos Os gabinetes dos nossos vereadores e vereadores são privativos e equipados para assistir a população As reuniões de todas as reuniões do município As reuniões de comissões acontecem nas segundas-feiras à tarde E às 18 horas, no mesmo dia, votamos no plenário As proposições Criamos e aprovamos as leis Fiscalizamos o gasto do dinheiro público Realizamos audiências públicas para ouvirmos a população Colocamos no ar Colocamos no ar a Rádio Câmara Que nos deixará ainda mais próximos de você Estamos nas redes sociais Na TV Nos jornais E no nosso portal oficial Estamos nas ruas Em todos os bairros Comunidades e distritos Estamos aqui Presentes Estamos com você Trabalhando com você Então, seja bem-vindo A nova era do poder legislativo Já não mesmo Cada dia mais transparente Humana E próxima do povo Nos posicionamos com esse lema Desde 1º de janeiro de 2021 Desde 1º de janeiro de 2021 Quando tomaram posse todos os parlamentares Que compõem esta Casa de Leis O pensamento democrático Impera Quando falamos da Câmara Municipal de Janaúba E dos vereadores E dos vereadores que atuam nas casas da população Nos hospitais Postos de saúde Nas praças Ruas Nos campos de futebol Nas pistas de caminhada Em avenidas como esta Ou nas estradas Ou nas estradas vicinais Os homens e mulheres Que significam esta Casa Foram eleitos pelo povo E são representantes legítimos O fazem por amor ao povo A Câmara Municipal de Janaúba Hoje Tem espaço para todos Podemos usar a plenitude da palavra integral Para simbolizar nossos atos Pela melhoria de prestação Do serviço ao povo de Janaúba Ao povo que precisa de parlamentares Com gabinetes equipados Todos contam hoje Com móveis e eletrônicos bastantes De uma casa Que cuide das mulheres Hoje A Câmara Tem procuradoria da mulher Nossos servidores São capacitados E tem boa vontade Para atender todos que procurarem Somos referência na região Para outras câmaras E fomos destaque no Parlamento Jovem Na Assembleia Legislativa do Estado A estrutura física da Câmara de Janaúba Também mudou Nós nos adaptamos por você Que sempre lutou para se adaptar Já haviam portas largas E a rampa de acesso Ao primeiro andar Mas hoje A Câmara possui elevador Para o transporte digno E confortável De pessoas com deficiência Banheiros totalmente acessíveis Piso tátil E placas de identificação Das salas com braile Trocamos até as maçanetas Por universais Para que nossas portas Sempre possam estar disponíveis Para todos Temos que nos lembrar ainda De todas as reuniões ordinárias Elas contam com o intérprete de Libras Que nos intermedia Com os que não nos ouvem E os aproxima desta casa Como dito no vídeo Não interessa Onde o vereador janalbense Estiver Lá Terá alguém Que luta por este povo Uma luta com bril Honradez e força Uma luta inspirada no bem comum No bem do povo No melhor para o povo Porque é assim que determina Os mandamentos democráticos Não é mesmo? É por todos Que formam-se O judiciário O executivo E o legislativo Este último O que ouve E fala por todos Esta casa Senhoras e senhores Prezados Caríssimos Considerados É a casa do povo Aqui Instalam-se debates Discussões E votações Que parecem não resfriar nunca Porque irradiam O calor humano De quem recebe A força que vem Do povo de Janaúba E é esse poder Que emana Das mulheres E homens Janaubenses Que foi sentido No Palácio Da Inconfidência Em 21 de setembro De 1989 A Constituição Estadual mineira Foi elaborada E assinada Dentre muitos outros Parlamentares Da época Pelo senhor Que nos empresta Um dos nomes De maior peso Da política Norte mineira Adelino Pereira Dias Foi um homem comum Com sonhos Extraordinários Natural de Salinas Foi comerciante E produtor rural Ele faleceu Aos 80 anos De idade No ano 2015 Mas deixou realizações Que são eternas Aos que conhecem A história Deste norte De Minas Sertanejo Como nós conhecemos Senhor Adelino Pereira Foi desbravador De fronteiras E conseguiu mostrar Que as populações Menos populosas Tem voz Tem vez E tem poder Contamos Nesta noite Com a presença Da família Do deputado Adelino Pereira Dias São pessoas Que enchem os peitos De orgulho De tê-lo Como seu formador Pois saibam Todos os familiares E amigos Do deputado Adelino Pereira Dias Na pessoa De Dona Dalva Que o mesmo orgulho Com que vocês se enchem Esta casa Se preenche Nesta noite Que nossa satisfação Não é dividida Mas é multiplicada E que ela alcance A eternidade Em que hoje Está o senhor Adelino Pereira Dias O homem Pai de família Ex-prefeito E deputado estadual Que incluiu Energia elétrica E saneamento básico No rol de conquistas Janalbenses Que colaborou Com a Universidade Estadual de Montes Claros A Unimontes Que tornou Nossa cidade Sede de vários órgãos E que nos levou Ao palco De importantes discussões Como jamais Estivemos antes Hoje Celebramos a honra De poder Chamar A sede Do legislativo Janalbense De palácio Deputado Adelino Pereira Dias Graças a lei De número 2.585 De outubro De 2022 De autoria Do vereador Elismácio Borges Ferreira Perdão Presente Nesta sessão Que cumprimentamos Por ter Engrandecido A história Da Câmara Municipal De Janaúba Acostando-a Ao nome E a história Do senhor Adelino Pereira Dias Procederemos Então Ao Descerramento Da placa De denominação Nós vamos Convidar Os membros Da mesa diretora Presentes O presidente Vereador Ramon Alexandre O primeiro secretário Vereador Sargento Almir E o segundo secretário Vereador Gerson Bem como A família Do deputado Adelino Pereira Dias Que abrilhantam Nossa solenidade Aplausos Fazendo a leitura Da placa Temos aqui A denominação Do palácio Deputado Adelino Pereira Dias Abre aspas Nenhuma herança É tão rica Quanto a honestidade Fecha aspas É a frase Oferecida Pelo deputado Adelino Pereira Dias Temos os nomes Dos representantes Do povo Da mesa diretora O presidente Ramon Alexandre Araújo A vice-presidente Da câmara Vereadora Carmelina Romana da Silva Teixeira O primeiro secretário Vereador Almir Dias Santos E o segundo secretário O vereador Gerson Do Espírito Santo Bruno Henrique Oliveira Mendes Derlan Miranda dos Reis Elismácio Borges Ferreira Hugo Leonardo Dias Caires Islane da Silva Pedro João Pereira da Silva José Tarcísio Mendes Leobino Antunes de Bem Vereador Valdeir do Santo Silva E o Iris Carlos Lopes Janaúba 11 de novembro de 2022 Nós vamos convidar Agora A manifestar-se O vereador Autor da proposição Que denomina O Palácio Deputado Adelino Pereira Dias Vamos convidar O vereador Elismácio Borges Ferreira Boa noite Presidente Ramon Boa noite Meus nobres colegas Vereadores Boa noite As autoridades Aqui presentes Aos visitantes E uma boa noite Especial A dona Dalva Oliveira Que hoje Pela manhã Eu tive a grata satisfação De estar tomando um café Na casa dela Queria cumprimentar Meu amigo Ex-vereador Ex-presidente dessa casa Valério Dias Pedrina Minha amiga Pedrina O Adelino E o Américo Que são filhos Do saudoso Adelino Pereira Dias E cumprimentar também Os netos Nora Todos vocês Dessa família maravilhosa Eu tive a grata satisfação De poder Ser autor Dessa lei Que irá Homenagear O ex-prefeito E ex-deputado Adelino Pereira Dias Com certeza Valério Adelino fez muito Pela nossa cidade Pela nossa região E nada mais justo Que dar nome Palácio Deputado Adelino Pereira Dias A essa pessoa Que foi tão importante Para o desenvolvimento De nossa cidade Ele que foi um grande Entusiasta Sobretudo Do agronegócio E com certeza Hoje Janaúba Sendo a segunda cidade Do norte de Minas Esse polo Que é um polo universitário Também Muito se deve Ao trabalho Que seu pai O saudoso Adelino Desenvolveu Aqui em nossa cidade Então Gratidão Para mim Ter tido essa oportunidade E mais uma vez Me colocar à disposição De vocês Toda a família E toda a população De Janaúba E nosso gabinete Está de portas abertas Para poder estar recebendo Cada um Para poder Tentar atender As demandas Assim solicitadas Um forte abraço A todos E uma boa noite Agora nós vamos ouvir A manifestação Do ex-vereador Desta casa Ex-presidente da Câmara E filho Do deputado Adelino Pereira Dias O senhor Valério Dias De Oliveira Meu boa noite A todos Boa noite Gente Ué Agora sim Né Bionicão O pessoal tem que acordar um pouco Né Mas eu quero aproveitar O ensejo Agradecer A todos Que se faz presente Ao presidente da casa O nosso amigo Ramon Alexandre A todos os vereadores A autoridade Se faz presente Em nome Da família Né Da minha mãe Que se faz presente também Eu quero Agradecer A todos Os vereadores Que por unanimidade Aprovaram Esse projeto de lei De autoria Do vereador Roma E isso Roma Essa história Ela iniciou Praticamente Há 50 anos Atrás Em 1972 Exatamente Nesse local Vários prefeitos Que antecederam Essa data Com certeza Propuseram O desenvolvimento Da nossa cidade E foi em 72 Que pai foi eleito Prefeito de Janaúba E naquela ocasião A população Delegou Essa representatividade Para o nosso município E diante Dessa Dessa longa história Política Ele teve A oportunidade De chegar Em 86 Como deputado estadual Representando Janaúba E toda a região E de lá para cá Realmente avançou Em todos os pontos Janaúba Teve Mãos E ações Do deputado Adelino Naquela ocasião Para trazer Não só obras Mais empregos Para a nossa cidade Que aqui se faz presente Tantas obras importantes Mas lembrando também Que teve Inúmeras situações Como foi colocado Aqui pela Maréia Clara Da Câmara Municipal Agradeço demais Sua colaboração Na elaboração Desse evento E enfim Dizer Que a nossa família Através da minha mãe Que se faz presente Agradecer De coração A todos os vereadores Aqui do nosso município Cada um engajado No propósito De se fazer o melhor Para a nossa cidade E É exemplo Do que está acontecendo Hoje No nosso país Não é diferente Hoje A situação De Janaúba Nós sabemos Que o prefeito Desaparecido Tem buscado recursos Na ordem De milhões Através do governo federal E do governo do estado E é Justamente Esse início Essa vontade De fazer Essa diferença Para a qualidade De vida De todos nós Do nosso município Que aqui nós deparamos Com inúmeras obras Que aqui se faz Também Nessa atual gestão E eu tenho certeza Que cada um Desses vereadores Que se faz presente Tem esse mesmo propósito De fazer algo Melhor ainda Para a nossa cidade E foi também Na ocasião Quando o presidente Dessa casa Que eu tomei a iniciativa De deixar o recurso E iniciar também No meu mandato Essa casa legislativa Que se faz presente Então tudo isso Roma Eu agradeço Em nome de toda a família O carinho E a dedicação Que você teve De apresentar Esse projeto de lei Denominando O nome de Adelino Freire Dias O deputado Adelino Freire Dias Como O reconhecimento Com esse Cerramento dessa placa Aqui nesse momento Então mãe É isso que se faz O nosso município É isso que se faz Os vereadores Que compõem Essa igreja casa Não só as leis Não só as indicações Na cidade Os projetos de leis Mas saber Reconhecer no momento certo Que foi uma pessoa Que fez pela nossa cidade Eu acredito Que vocês que compõem Essa casa dos vereadores Com certeza um dia Serão reconhecidos também Pela nossa cidade de Anaúva E no mais Mais uma vez Agradecer Desculpa isso Eu não menei O nome de todas as autoridades Que se faz presente Mas o meu Muito obrigado A minha eterna gratidão Em nome da minha mãe Em nome de todos os irmãos Que se faz presente Meus sobrinhos Meus filhos A minha filha Valéria Álvaro O meu sobrinho Arthur Samuel O Kaique A cunhada Cleodinice O Américo Que é irmão A Mar O Adelino Filho A Pedrina Enfim Muito obrigado mesmo Por tudo isso Que vocês fizeram E a todos os colaboradores Aqui dessa casa Que sempre teve um carinho enorme Tanto por mim Como pela minha família Muito obrigado E fique com Deus Agora nós vamos continuar Nossa solenidade No interior do plenário Então nós vamos convidá-los todos A entrar novamente Lá nós estaremos mais confortáveis E procederemos às próximas realizações Vamos convidar o presidente desta casa O vereador Ramon Alexandre Araújo Vamos convidar o primeiro secretário O vereador sargento Almir Dias Santos Vamos registrar a presença ainda Do representante do sexto pelotão Do corpo de bombeiros em Janaúba O sargento Welder E do diretor da polícia penal em Janaúba O Ednei Cunha Vamos agora convidar a compor a mesa A vice-prefeita de Janaúba Dona Maria Aparecida de Fátima Santos Vamos convidar o coordenador do PROCUM de Janaúba O senhor Gustavo Petrone Soares de Oliveira Convidamos todos os demais parlamentares A tomarem seus assentos Nas mesas disponíveis No espaço de costume O programa de proteção e defesa A defesa do consumidor Chamada popularmente por PROCUM É um órgão público que se destina a promover Implementar, coordenar e executar Ações para a formulação e fortalecimento De políticas de proteção, defesa e orientação do consumidor O PROCUM foi criado na década de 70 no Brasil Desde lá são muitas as transformações sociais Econômicas e legais que aconteceram Mas manteve-se o caráter protecionista sempre Em Janaúba O órgão existe desde 2008 Quando foi instituído no âmbito municipal Através da lei de número 1.756 Mesmo atuando no município há tantos anos São reiteradas as notícias de desatenção Ou desrespeito à legislação de proteção ao consumidor É por consideração com o consumidor local Os de todas as áreas Que a Câmara Municipal de Janaúba Inicia hoje as atividades do PROCUM Câmara Trata-se do oferecimento de um serviço a mais De atendimento aliado ao órgão municipal Existente desde 2008 O PROCUM Câmara adiciona uma unidade Ao programa de proteção e defesa do consumidor de Janaúba Assim como podem fazer na sede do PROCUM Municipal Os consumidores poderão ser recepcionados Assessorados Orientados e incentivados Além do apoio na unidade Câmara A resolução número 107 deste ano É o dispositivo legal que criou o PROCUM Câmara E é de autoria da mesa diretora desta casa Cabe deixar claro que foi firmado Convênio de número 01 de 2022 Entre a Câmara Municipal de Janaúba E o Poder Executivo Para que fosse possível a organização Do que hoje iniciaremos Procederemos agora Ao descerramento da placa de inauguração Para declararmos o início das atividades do PROCUM Câmara Convidaremos então o presidente da Câmara Municipal de Janaúba O vereador Ramon Alexandre A vice-prefeita de Janaúba A dona Maria Aparecida E o coordenador do PROCUM de Janaúba O senhor Gustavo Petrone Soares de Oliveira A descerrarem a placa que está logo à frente Música Todo consumidor tem direito, essencialmente, à segurança, à informação, à escolha e de ser ouvido. Fecha aspas. Temos os nomes dos representantes populares da mesa diretora. O vereador Ramon Alexandre, presidente. Vereadora Carmelina Romana, vice-presidente. O vereador Almir Dias Santos, primeiro secretário. O vereador Gerson do Espírito Santo de Sousa, segundo secretário. Citando novamente o nome dos demais parlamentares desta casa, Adauri Cordeiro, Bruno Henrique Mendes, Derlan Miranda dos Reis, Elismácio Borges Ferreira, Hugo Leonardo Dias Caires, Islane da Silva Pedro, João Pereira da Silva, José Tarcísio Mendes, Leobino Antunes de Bem, Valdeir dos Santos Silva e o Iris Carlos Lopes. Hoje, Janaúba, dia 11 de novembro de 2022. Nós vamos convidar agora o coordenador do PROCON de Janaúba, o senhor Gustavo Petrone Soares de Oliveira, vai fazer um discurso para a gente sobre a inauguração do PROCON Câmara. Boa noite a todos. Queria aqui agradecer primeiramente a Deus por esse momento que estamos aqui reunidos. Agradecer o presidente Ramon Alexandre, em nome de todos os vereadores aqui presentes. Agradecer a todo secretariado municipal, em especial a Cristiano, responsável pela pasta do PROCON, a doutora Núbia, procuradora jurídica do município, e dizer, Ramon, que é um imenso prazer que estamos aqui hoje inaugurando a extensão do PROCON municipal. Sempre, quando a gente iniciou esse projeto, você viu quantas dificuldades a gente tem hoje. Mas, graças a Deus, o empenho de todo o poder legislativo, em parceria com o poder executivo, principalmente também com o poder judiciário, a gente tem exercido um trabalho bacana aqui no município. Agradeço também aqui presente os colaboradores do PROCON, Jonathan, que se encontra aí representando todos os comprometizados do PROCON. E é isso, firmar o compromisso mesmo com a sociedade, do povo de Janaúba, que estaremos sempre de portas abertas, sendo imparciais, sem jogo político, para defender a população. Pegamos um órgão totalmente devastado, melhor dizendo, na gestão anterior, e com isso, o prefeito Zé Aparecido me convidou para assumir a pasta, no qual, primeiramente, reativamos uma conta bancária que estava totalmente devastada há mais de seis anos, sem nenhum centavo em conta. Graças a Deus, hoje, contamos com a conta com saldo relativamente positivo, em dois meses de gestão, um conselho gestor também, no qual aqui eu agradeço os conselheiros, falo em nome do presidente do AAB, doutor Leonardo, vereador Roma, que também faz parte do conselho do PROCON, Arlen, da Cijan. E é isso, de mãos dadas, seguiremos com o nosso dilema, consumidor orientado, direito assegurado. Então, reafirmo, em nome do prefeito, em especial aqui a doutora Núbia, que não tem medido esforços para nos ajudar no teor jurídico, da parte burocrática do PROCON, a todos os servidores presentes também, os que não estão presentes, gostaria de deixar o meu agradecimento. E a você, Ramon, estamos juntos nessa, pode contar sempre com a gente. Muito obrigado a todos. Cabe-nos sempre demonstrar a majestade da harmonia, que seja a harmonia entre os poderes da república ou entre o povo e seus representantes, não há que se falar em harmonia sem comunicação. É pela comunicação constante e saudável que se mantém todos os líderes políticos, populares, religiosos ou de quaisquer segmentos. É sempre pela comunicação que alcançamos a paz, o equilíbrio e o consenso. Este foi um dos principais prismas porque observa a Câmara de Janaúba nesta legislatura. Trabalhamos por reconhecer a transparência dos atos públicos como norteadora e a comunicação como o principal meio para alcance da transparência. E não há dúvidas. Não existe comunicação no Brasil sem citarmos as ondas do rádio. 2022, coincidentemente, pelo destino ou pela vontade divina, como queiram acreditar, é o ano em que comemoramos o centenário da primeira transmissão de rádio brasileira. E é o ano em que iniciam-se as atividades da Rádio Câmara de Janaúba. E que orgulho temos em poder entregá-la ao povo. Foi árdua a luta pela conquista da Rádio Câmara em Janaúba. Somos todos testemunhas da dedicação da presidência atual desta Casa, quando deslocou-se diversas vezes até Brasília, reuniu-se com os órgãos competentes, incluindo a Câmara Federal e os ministérios responsáveis, sem desanimar, sempre com o propósito de colocar Janaúba num patamar superior, como todos nós merecemos. Para chegar a este anúncio importante para a população regional, contamos com a dedicação do deputado federal Diego Andrade, que nos apoiou no processo de concessão junto ao Ministério das Telecomunicações e à Anatel, Agência Nacional de Telecomunicações. Registramos, então, nossos agradecimentos ao deputado federal Diego Andrade. Depois de um processo longo e burocrático, iniciado no ano 2017, a Câmara de Janaúba, nesta noite de 11 de novembro, oficialmente está no ar. Desde 2019, esta Casa já estava consignada à Câmara Federal para a execução do serviço de rádio, mas, e através da portaria de número 5.816, de 2019, do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações e Comunicações, a Câmara já poderia ter começado. Mas no bienio 2021-2022, a Câmara Municipal de Janaúba deu um salto enorme, até que, neste ano, foi firmado o Acordo de Número 2022-161.0 de cooperação entre as Casas Legislativas Federal e Municipal. Foi acompanhado todo o processo para início das atividades de transmissão, instalados os equipamentos necessários e providenciada a construção do que apresentamos hoje à sociedade de Janaúba. Para o funcionamento da Rádio Câmara, foi preparada e organizada toda a estrutura necessária para um dos principais meios de comunicação com que a população de Janaúba pode contar. O coração da Rádio Câmara de Janaúba fica no andar superior do nosso palácio e oferece equipamentos modernos e prontos para servir à administração pública e à população, com seriedade e dinamismo, como pedem os atos públicos. Denominado pela Lei de número 2503, de 28 de fevereiro de 2022, o estúdio casal João Neto e Nilza eterniza nas ondas do rádio o amor e o afeto de duas pessoas que acompanharam e contribuíram muito para o crescimento de Janaúba. João Neto de Araújo e Maria Nilza Araújo formaram uma exímia família, das que merecem homenagens, como as desta noite. se conheceram na vizinhança do bairro Cerâmica. Casados se mudaram para o bairro Padre Eustáquio. Foram formadores de opinião, de caráter e de outros casais também. Não há quem desconheça em Janaúba o apreço do senhor João Neto e de Dona Nilza pela religiosidade e pelo ato altruísta de ensinar a ser melhor sempre. É muito válido citar o trabalho deles no movimento familiar cristão da Igreja Católica e ainda nas comunidades das igrejas Sagrado Coração de Jesus e São José Operário. Ela, um exemplo de mulher. Mãe, avó, irmã, amiga, tia e profissional. Dona Nilza formou-se aos 50 anos de idade e trabalhou com o que mais amou. Participou da formação de alunos de inúmeras escolas, dando destaque para o seu trabalho como diretora das escolas do Distrito de Vila Nova dos Poções e do Jacarezinho e Lagoa Grande. Não existe quem não se rendesse ao sorriso afetuoso de Dona Nilza. Ele, outro homem que cuidou de ser também excelente. Pai conselheiro, avô protetor, amigo agradável, um exemplo de profissional autônomo. Foi produtor rural e comerciante, criou diversos empregos e percebeu em Janaúba todo o tempo o potencial do povo trabalhador. Sr. João Neto foi um amante do rádio. Já trabalhou como radialista e era apaixonado pela comunicação. Merece ser lembrado agora o discurso do presidente desta casa, o vereador Ramon Alexandre, quando da discussão sobre o projeto de lei que denominou o estúdio da Rádio Câmara. Seu pai, sempre acompanhado por sua mãe, tinha prazer e assiduidade em ouvir todos os programas de rádio de Janaúba. Conhecia a programação de todas as estações e não havia o que eles desprezassem desse meio de comunicação. Sr. João Neto e Dona Nilza formavam o casal. Eles eram simpáticos, politizados, religiosos e sociáveis. Eles eram o que tentamos ser todos os dias, melhores. Nós agradecemos a autoria do vereador José Tarcísio Mendes, que denominou o estúdio casal João Neto e Nilza. É com muita emoção, então, que procederemos à última abertura da noite, o da Rádio Câmara e do estúdio casal João Neto e Nilza. Nós vamos convidar o presidente da Câmara, que é filho do casal João Neto e Nilza, juntamente com seus irmãos, Manuel, Renato e Rony e Alex, que descobrirão a placa de inauguração. A Câmara Vamos fazer a leitura da placa novamente. A Câmara Municipal de Janaúba inaugura a Rádio Câmara e o estúdio casal João Neto e Nilza. Abre aspas. O rádio é um meio de comunicação espetacular. É o único veículo que utiliza apenas um dos nossos cinco sentidos, permitindo-nos realizar diversas outras atividades ao mesmo tempo. Os nomes dos representantes da mesa diretora, o presidente Ramon Alexandre, a vice-presidente da Câmara, vereadora Carmelina Romana, o vereador primeiro-secretário, sargento Almir Dias Santos, segundo-secretário Gerson do Espírito Santo de Souza, citados novamente, o nome de todos os outros parlamentares, hoje Janaúba, dia 11 de novembro de 2022. Aplausos Aplausos Agora nós vamos convidar, o senhor Rony Alex Araújo, que fará manifestação em nome dos seus irmãos. Por favor, vamos ouvir o discurso do senhor Rony Alex. Aplausos 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 Eu vou tentar ser breve e objetivo. Excelentíssima senhora vice-prefeita Dona Maria, Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Janaúba, Ramon Alexandre Araújo, Excelentíssima senhora Carmelina Romana da Silva Teixeira, vice-presidente, Excelentíssimo senhor primeiro-secretário, Almir Dias Santos, Excelentíssimo senhor Gerson do Espírito Santo, segundo-secretário, Excelentíssimo senhor Adauri Soares Cordeiro, Excelentíssimo senhor Bruno Henrique Oliveira Mendes, Excelentíssimo senhor Derlan Miranda dos Reis, Excelentíssimo senhor Elismácio Borges Ferreira, Excelentíssimo senhor Hugo Leonardo Dias Caires, Excelentíssima senhora Islane da Silva Pedro, Excelentíssimo senhor João Pereira da Silva, Excelentíssimo senhor José Tarcísio Mendes, Excelentíssimo senhor Leobino Antunes de Bem, Excelentíssimo senhor Valdeir dos Santos Silva, Excelentíssimo senhor Uíris Carlos Lopes. Eu não tenho nome inata, eu cumprimento a todas as autoridades aqui presentes, especialmente a toda a sociedade civil que fez o sacrifício em estar conosco nesta noite. Muito obrigado pela presença de todos. Senhoras e senhores, no dia 26 de fevereiro do ano de 2020, foi detectado o primeiro caso de coronavírus aqui no Brasil. De lá para cá, nós vivemos dias terríveis. É quase certo que todos os dias aqui, é quase certo que todos que estão aqui, todos que aqui se encontram, perderam um ente querido, ou um familiar, ou um amigo. Todos nós sofremos com as duras perdas provocadas por essa maldita moléstia, não houve distinção de raça, cor, gênero, idade, peso, social, muitos foram vítimas desta malvada doença. Hoje, o momento é de reflexão. Repensar sobre as condutas e comportamentos, atos, atitudes, atitudes essas que meus pais sempre fizeram questão de nos mostrar que ser bondoso é muito bom. me lembro quando a minha filha primogênita Helena nasceu, ela foi, ela nasceu de seis meses. Então, imagina o drama que foi para nós, minha mulher, minha esposa recém-operada, minha menina, o tamanho da palma da minha mão, o que aconteceu? Como todo bom pai, toda boa mãe, largou tudo, abdicou-se de cudo e foi para lá cuidar da gente. Então, essas atitudes é que nos fazem ser mais felizes. Enfim, um aprendizado muito grande de como viver mais feliz, visto que a vida, ela é como um sopro. Este ano, completam-se cinco anos da tragédia da creche de gente inocente aqui no nosso município. Nós ainda não tínhamos conseguido superar este massacre, e vem mais uma tristeza na vida de todos nós aqui presentes. Foram mais de 687 mil mortes em nosso país. E, infelizmente, os nossos pais estão nessa lista de horror. Nossos pais sempre foram pessoas ativas na sociedade. A senhora Maria Clara foi bem transparente aqui, eu fico agradecido pelas palavras. Eles procuraram fazer algo útil à comunidade, seja na igreja, seja no comércio, seja na política ou na educação. Minha mãe foi catequista, eles participaram do movimento familiar cristão. Minha mãe foi professora, diretora. Meu pai era um alucinado pelo rádio. Quem é do rádio aqui sabe disso, não é, Val? Ambroso está aí, Valério está aí, os outros, Juninho, Bil, está aí. Cadê? Quem mais, meu Deus? Guina, cadê Guina? Está aí. Sabe disso. A Guinaldo foi o primeiro a me cumprimentar e ter uma boa lembrança, essa mão? Olha, é a primeira vez que eu venho a este plenário para fazer uso desta tribuna. Deveria ser uma alegria muito grande para mim. Mas eu ainda sou tomado pela saudade, perdão, e ela deixa um pouco de tristeza em meu coração. Não há só um dia que eu não pense nos meus pais. Eu rezo muito, muito pelas almas deles. E a Câmara de Janaúba nos remete boas lembranças deles. Me lembro deles sentados nessa primeira fileira para acompanhar a posse do seu filho, Caçula, na sua primeira legislatura. Sentados nessas cadeiras, novamente para assistir seu filho presidir a primeira reunião como presidente desta casa. Aqui foi palco para tirar muitas lágrimas de preocupação da minha mãe. E aqui foi palco de tirar gargalhadas de orgulho do nosso pai. Do nosso pai. Vejam vocês. Desde que as reuniões de vocês aqui passaram a ser transmitidas, eles sempre prestigiaram vocês. Eles davam boas sugestões para esta casa. Sugestões de melhorias, para que esta casa vivesse em harmonia e continuasse fazendo o melhor para o povo gruto-ubano. Pois bem. Eu acompanhei a votação para nomenclaturar a Rádio Câmara e vi... Eu trabalho... A minha profissão me força a viajar muito. Eu estava no Centro-Oeste Mineiro, acompanhei pela internet e fiquei muito emocionado. E vi a votação para nomenclaturar a Rádio Câmara foi uma unanimidade. Então, naquela mesma noite, mesmo emocionado, com as palavras ditas aqui pelos nobres vereadores, que, além de aceitar a proposta do vereador Tarcísio, ainda gentilmente lembraram dos meus pais, falando bem deles. Então, eu não hesitei. Eu esperei a reunião terminar e, logo, eu liguei para cada um deles que falaram de pai e mãe aqui para agradecer, além da homenagem, as lindas palavras de conforto voltadas a nós. Eu liguei primeiro para o meu amigo Valdeir do Leilão, meu colega de rádio da Onda Norte FM. Logo, liguei para o Iris, não consegui, porque o telefone de Iris tinha mudado, liguei para a Flávia, a Flávia me passou o telefone, a Flávia é muito esperta, ligou para o Iris, posso passar ou não posso o telefone para o Rony? Claro. E eu me lembro do Iris, a gente está falando de rádio, vou tentar ficar mais à vontade, devido à emoção que tenta me dominar. O Iris, lá na década de 90, a gente bem jovem, o Iris cantava cogumelo, como é que é? Cogumelo azul. Não é, padre? Você lembra? Cogumelo azul. E a gente tocava lá na Jovem Jan. A Carmelina, quando eu liguei para ela, que eu consegui conversar com ela, a Carmelina ainda lembrou dos meus pais, quando solteiros, quando eles ainda namoravam. O Salgento Almir, também me atendeu, e ele fez questão de lembrar da época em que minha mãe era diretora de escola, e ele ajudava ela lá, das boas lembranças do Proerde. Logo após a morte de mãe mais pai, foi uma fatalidade. Quem os conhece sabe como foi. Mãe, infelizmente, faleceu no domingo, sete dias depois, pai faleceu no sábado. Foi uma semana muito violenta, muito agressiva aqui na cidade. Nós perdemos seu Vivi, o seu filho, perdemos aquele rapaz com suicídio, meu Deus. Sexta-feira da paixão, domingo de ramos, sábado de aleluia. Então foi um drama que só quem viveu sabe. Como foi. Eu vim um dia, eu estava aqui em Capitão Enés, prestando serviço, e eu vim ver meus irmãos. Liguei para o Renato, Renato, Rony, o meu expediente essa semana é diferente, vou estar trabalhando tarde e noite. Na hora que você chegar, nós não vamos encontrar. Vai lá para cá. Eu falei, não posso, que eu tenho que voltar. E eu vim para cá, para a Câmara. Ao chegar aqui, a moça da portaria não me conhecia, e aí o Almir estava descendo, indo embora com o seu assessor. Almir, gentilmente, voltou, me convidou, sentamos em uma poltrona, conversamos, e aquele dia, Almir, eu vim ver como estava a situação dos meus irmãos. Coisa de primogênito, de irmão mais velho, responsabilidade que a mãe adora passar para a gente, para um cuidar do outro. E aí até Ramon aparecer, estava escondido em uma dessas salas aí, em reunião. O Almir me fez companhia. Aquele dia, o senhor acalentou o meu coração. que era logo no início, e eu precisava ver como é que meus irmãos estavam para superar a perda de pai mais mãe, eu vim aqui, como é que você está a mão. Está difícil, às vezes chora, às vezes não, e os amigos vão ajudando. Obrigado, Almir. Valeu, tá? Liguei para o vereador Gesso, que lembrou do tempo da escola lá do Jacarezinho. Muito obrigado, seu Gesso, pelas palavras da minha mãe voltada. O Adauri, quando eu fui conversar com ele, que ele me atendeu, já estava deitado para dormir. E ele fez questão de conversar comigo, não se importou com o horário. Nós conversamos muito, nós somos irmãos em Preteco, fizemos em Preteco lá em 2009, de lá para cá, cada um a sua maneira, teve o seu crescimento profissional, falamos de Sérgio e Liza, a Liza é a irmã caçula do... caçula não, a irmã mais jovem do Adauri. Morava em frente à casa dos meus pais, assim. E aí as boas lembranças vieram, né, Adauri? E eu não liguei para os outros vereadores, mas eu agradeço aqui a cada um de vocês, do fundo do meu coração, pelo voto, pela confiança e pela credibilidade. Estimado amigo, Tarcísio. O senhor mora próximo dos nossos pais, ali no bairro Padre Eustáquio. O senhor tem uma história escrita na política de Guruto Urbana. Prova disso foi a nossa conversa na entrada ali, que eu ainda comentava. Eu te acompanho nas redes sociais, o Iris, e não acompanho o Tarcísio, porque ele não posta nada. E o Iris, sabiamente, não precisa. Ele tem know-how. O senhor tem uma história escrita aqui na política de Guruto Urbana. O senhor sempre foi acompanhado pelo nosso pai. Eu me lembro que quando o prefeito Ivonei encerrou o seu segundo mandato, que o nome do senhor era cogitado para ser candidato, que o senhor não quis naquele momento, o pai ficou por aqui. Perdeu a chance, Tarcísio não podia fazer isso. O senhor, ao meu ver, senhor vereador Tarcísio, o senhor está sendo ultra generoso com essa homenagem que ajuda a acalmar os nossos corações. O seu respeito e o seu prestígio é muito grande, Tarcísio. O senhor poderia ter homenageado outras pessoas, e o senhor ousadamente homenageia um casal quebrando os paradigmas de nomenclatura do nosso município, porque nenhuma homenagem é composta. Vejam vocês, todas as homenagens são simples. É nome dado a uma pessoa só. E ele fez homenagem a um casal. Então, fica com o nome composto à nossa rádio. Tarcísio, muito obrigado. Deus lhe recompensa e lhe dê em dobro. Senhoras e senhores, eu não vou me prolongar muito, porque eu estou aqui falando por meus irmãos, visto que nós entramos em um consenso. O meu irmão, o Manuel Renato da Silva, que é sua respectiva família. Renato, que é o orgulho dos nossos pais, sobreviveu à fome e às adversidades da vida. Ele aceitou pai e mãe como seus verdadeiros pais. E eles eram muito orgulhosos de você, meu irmão. Ramon Alexandre Araújo e sua respectiva família. Ramon é a estrela que brilhou na política, que trouxe a primeira das sete joias dos nossos pais, a primeira neta deles. e mesmo brilhando na política, no qual o seu sucesso político nunca exigiu dele abrir mão dos seus valores. Valores que foram ensinados por nossos pais. Eu acredito que essa casa nunca esteve tão cheia para homenagear pessoas boas como os nossos pais, o seu Adelino. Vejo aqui a dona Dalva, a Pedrina, o Valério, o Adelino e o Américo. Cadê o Américo? O Américo está aí. É a cara do seu pai. Certamente, aos que vieram em homenagem aos nossos pais, os amava de verdade. Estão aqui nossos amigos e familiares, agradecido, os nossos bons familiares, os nossos bons amigos, que se esforçaram em estar sempre conosco. Nós festejamos sempre vossa presença, porque temos um sentimento coletivo neste momento. O nosso sentimento é o sentimento de saudade, que é um sentimento que desencadeou depois da perda do casal João Neto e Neuza. Nós somos conscientes de que a ausência deles é insolúvel, mas a família e os bons e verdadeiros amigos sempre nos ajudaram a superar. Nós tivemos disciplina de homens livres, trabalhadores, honestos e honrados. E eles sempre nos ensinaram a respeitar as pessoas independente de sexo e raça. Mãe e pais sempre foram a nossa principal espada. A presença deles ao nosso lado tornou possível viver, prosseguir no nosso trabalho e eles sempre nos deram as mãos para seguir nossas jornadas. Felizmente, nós herdamos um bom DNA. Então, receber esta homenagem póstuma aos nossos pais é uma distinção que desejo neste momento dividir com a minha família, minha esposa, meus filhos, minhas cunhadas e meus sobrinhos, meus amados tios. os nobres vereadores dessa casa e todo o povo janalbense cujo apoio e incentivo nos dão ânimo para prosseguir. Por fim, neste momento, embora emocionado, eu sinto-me feliz em receber esta honrosa homenagem aqui proporcionada pelos senhores vereadores, senhores e senhoras do nosso município, dando nome à Rádio Câmara Casal João Neto e Nilza. E eu não tenho dúvida que de onde eles estiverem, eu acredito que eles devem estar transbordando de alegria. E assim, eu encerro a minha fala. agradecendo a cada um de vocês e lhes sugerindo fazer o que meus irmãos e eu sempre fazíamos com os nossos pais e fazemos até hoje uns com os outros. Nós nos amávamos, nós nos amávamos muito e continuamos nos amando. porém, porém, agora, de maneira mais intensa, porque o amor deles está sendo compartilhado por nós. Então, a todos, de coração, o meu muito obrigado, eu desejo a todos uma noite abençoada, um fim de semana de luz e que o amor reine entre todos vocês. Agradecido pela paciência. Obrigado, Ana Maria. Obrigado. Ao senhor Rony Alex, que bom que sua tentativa de eliminar a emoção não foi bem sucedida. Nós não esperávamos que ela fosse. Não existe como não se emocionar quando as pessoas são criadas com tanto amor como nós sabemos que vocês foram. Agora, nós vamos continuar. Nós vamos convidar a vice-prefeita de Janaúba, a dona Maria Aparecida, para manifestar-se em nome do Poder Executivo. Boa noite a todos. Cumprimento aqui o presidente da Câmara, Ramon Alexandre. Na pessoa dele, cumprimento os demais vereadores aqui presentes. O nosso secretário, Sargento Almi, o presidente do PROCON, Gustavo. E cumprimento também os demais que foram homenageados aqui hoje, na pessoa de dona Dalva. Quero cumprimentar a todos os familiares de seu Adelino. na pessoa do Rony, Ramon. Cumprimento a todos aqui presentes. Todos os familiares. São momentos difíceis, mas muito importantes para essa família. Foram pessoas que construíram uma família aqui em Janaúba e que deixou o seu legado. Então, merecem mesmo ser homenageados. São pessoas importantes que deixaram para os seus filhos esse bom legado. Quero cumprimentar aqui também todos os secretariados que estão aqui presentes. Sejam todos bem-vindos a esse momento. E quero dizer a todos como é importante esse momento aqui hoje. Momentos festivos para nós. Estamos aqui hoje, Ramon, nessa rádio-câmara. É um meio de comunicação onde toda a população vai estar sendo bem informada de todo o processo da Casa Legislativa e também do Executivo. é um meio onde as informações vão sair informações corretas, informações concretas. É o que nós esperamos e toda a população espera isso aí. O PROCON é um meio onde precisa ser ajudado toda a população naqueles momentos difíceis dos nossos cidadãos. Então, só temos que agradecer. Agradecer ao nosso Deus por esta oportunidade. Agradecer ao nosso Deus por essa homenagem a seu João e a dona Nilza. A seu Adelino, Adelino Pereira, eu tive o privilégio de ser professora na escola construída por seu Adelino Pereira. lá no Pau Geú, a escola Castro Alves. Foi construída por ele. Então, é muito emocionante para nós esse momento. Nos faz lembrar algo importante. Naquele tempo era assim. Era o Timbói Fariseu. Sei que muitos jovens não sabem como... Você sabe, não é? Era o Timbói Fariseu. E seu Adelino era do Timbó. Era do PMDB, não é? Era o Timbó. E seu Vivi era do Fariseu. Então, eram momentos muito importantes. E eles foram as pessoas que trouxeram para nós vários benefícios. Então, só tenho que parabenizar e agradecer a nosso Deus por essa oportunidade de estarmos aqui. Então, meu muito obrigado. E fiquem com Deus. Agora nós vamos convidar para fazer o pronunciamento em nome do Legislativo Municipal o excelentíssimo senhor presidente da Câmara de Janaúba, o vereador Ramon Alexandre Araújo. Boa noite a todos. Quero cumprimentar aqui a nossa vice-prefeita, a senhora Dona Maria. Cumprimentar também o coordenador do PROCON, Gustavo Petroni. Cumprimentar o sargento Almir, seu nome, cumprimento dos demais colegas aqui presentes. Cumprimentar a toda a população que se faz presente aqui nesta noite. Desde já o meu muito obrigado por ter atendido o nosso convite de estar aqui. Senhoras e senhores, amigos, familiares e colegas, é impossível não orgulhar-me das realizações do Poder Legislativo de Janaúba, quando temos a oportunidade de viver momentos como este. Quando assumi a presidência dessa casa, estava com o mesmo orgulho que sinto hoje. Senti em minha pele o peso da responsabilidade de representar a maior instituição do Poder Legislativo Municipal. Com este orgulho, conhecedor da história de nossa gente, caminhei junto com os vereadores, com as vereadoras desta casa, pelos caminhos da política honesta e do poder público da mais forma, da forma mais correta. Hoje, noticiamos a vocês conquistas que entregamos à Câmara Municipal de Janaúba e, é claro, ao povo da nossa cidade. Citamos inúmeros fatos acontecidos nos anos de 2021 e 2022. Equipamos todos os nossos gabinetes, dos nossos vereadores e vereadoras, da produção da nossa própria energia, já que instalamos as placas de energia solar aqui no prédio, que nos gerou uma enorme economia. A Câmara Municipal de Janaúba é hoje um prédio acessível a todos os que têm fácil mobilidade e aos que não têm. uma das minhas prioridades como presidente dessa casa era transformar, adequar esse prédio para que ele se tornasse um prédio 100% acessível. Adquirimos aqui um elevador, adaptamos os nossos banheiros, colocamos o piso tátil para os cegos se locomoverem com facilidade aqui dentro da Câmara, fixamos as placas escritas em braile em todas as repartições, reservamos os locais dos cadeirantes dentro do plenário, conquistamos a vaga de deficientes, de estacionamento para as pessoas portadoras de deficiência em frente à Câmara. Em todas as portas aqui houve algo tão singelo, tão pequeno para nós, mas que para quem necessita é tão grande. Todas as maçanetas aqui das portas, gente, a grande maioria eram todas redondas. e a pessoa que tem paralisia nas mãos ou a pessoa que não tem as mãos, ela não consegue abrir uma maçaneta redonda. Então, trocamos todas as maçanetas e colocamos essa maçanetinha reta que chama maçaneta universal, onde a pessoa portadora de deficiência abre com o braço, com o queixo, com a mão, com o pé, de qualquer forma, ela terá acesso às repartições aqui do prédio. Tudo isso foi pensado com muito amor, com muito carinho, e com muito zelo às pessoas portadoras de deficiência da nossa cidade. Como dizia a Madre Teresa, as mãos que ajudam são mais sagradas que os lábios que rezam. Passamos à concretização de importantes lutas, como a luta pela igualdade dos gêneros. No último dia 8 de março deste ano, 2022, Dia Mundial da Mulher, implantamos aqui nessa casa a Procuradoria da Mulher, que acolhe mulheres que são vítimas de violência e clamam por socorro. Essa Procuradoria, ela funciona aqui dentro do prédio, atendimento de forma gratuita, feita pela nossa diretora e psicóloga da casa, a senhora Lucília Santos. Na luta pela melhoria da segurança pública, nós criamos aqui a Frente Parlamentar de Segurança Pública, tendo como membros os vereadores Sargento Almir, Cabo Derlan, e o vereador Valdeiro Santos, sendo assim um elo entre as instituições de segurança pública, na qual aqui eu agradeço e registro a presença aqui, Polícia Civil, Polícia Penal, Polícia Militar e Corpo de Bombeiros. Obrigado pela presença dos senhores. Nós, Câmara de Janaúba, somos referência em projetos que incluem os estudantes como projetos estudantes na Câmara, Parlamento Jovem de Minas, e somos destaque aonde vamos quando citamos o sucesso dos nossos programas. Aqui na Câmara, já votamos centenas de projetos nesses últimos dois anos, sem contar das proposições como requerimentos, indicações de necessidade que já ultrapassam o milhar. Priorizamos a comunicação com o povo sobre as nossas ações desse legislativo, sempre com compromisso nas nossas redes sociais, Instagram, Facebook, YouTube, o nosso WhatsApp institucional, que é um canal que acolhe a demanda da população, o nosso site oficial da Câmara, ele é atualizado semanalmente, realizamos várias audiências públicas e como resultado surgem as políticas públicas. Fortalecemos os poderes, o relacionamento entre os poderes executivo e judiciário. como estipulam os mandamentos republicanos que trabalhem harmonicamente, respeitando todos os limites que obedecem a administração pública. Firmamos parcerias importantes, conseguimos ajudar dezenas de associações aqui da nossa cidade através das emendas impositivas dos colegas, de todos os vereadores aqui dessa casa. Temos servidores capacitados e preparados para atender o povo de Janaúba com a excelência que merece. Aqui tratamos de oferecermos o que o povo necessita. Aqui nós somos gente que cuida de gente. Os vereadores tiveram tratamento de respeito e total a sua autonomia, como também as comissões permanentes, comissões temporárias. Nenhum benefício acontece em Janaúba. Eu torno a repetir, nenhum benefício chega a Janaúba sem o trabalho da Câmara de Vereadores, sem passar pelo consentimento, pelo crivo, pelo voto favorável desta casa. Nada se constrói em Janaúba, nenhuma obra, se essa casa não autorizar. Porque nós, senhoras e senhores, nós somos a sua voz aqui nesse parlamento. Hoje tivemos a honra de sermos os primeiros a entrarem no Palácio deputado Adelino Pereira Dias. É grandiosa a satisfação em podermos trabalhar num ambiente que possui força até no nome. Que nossa trajetória pública seja sempre inspirada em pessoas tão imponentes como o deputado e ex-prefeito Adelino. Esse sinônimo de sucesso e de vitória para Janaúba. Alguns dias atrás, eu estive em Belo Horizonte e visitei o memorial da Assembleia de Minas. E, num determinado momento, tinha um vídeo passando na TV, apresentando as fotos daqueles deputados que participaram na época da Constituinte. E, para minha alegria, num determinado momento, passou a foto do nosso eterno Adelino. E, naquele momento, eu tirei, fiz um vídeo, mandei até para o Valério, para a família, eu me senti tão feliz ali, saber que nós não fazemos história só aqui em Janaúba. Nós estamos presentes na história na Constituição Estadual de Minas Gerais. Olha o peso que isso tem. E lá estava Janaúba através do seu deputado Adelino Pereira Dias. Hoje temos o nome do Palácio Deputado Adelino Pereira Dias devido ao projeto apresentado em plenário pelo colega Elis Márcio Borges. Já agradeci ele, agradeço novamente pela brilhante iniciativa. Parabéns, Roma. Sobre o Procon Câmara, depois de me inspirar em uma visita à Câmara Municipal de Contagem, eu quis trazer para Janaúba. O que eu quis trazer mesmo foi que o legislativo nosso aqui, Gorotubano, participasse das reclamações populares quando o desrespeito ao consumidor, que a nossa eficiência fosse levada ao direito e proteção aos que tanto sofrem com o mau atendimento, àqueles que esperam por horas nas filas, como temos visto nos últimos meses, mas agora diminuindo com parceria entre Câmara, que fazemos leis e o Procon que vai lá e fiscaliza. Quando eu trouxe a ideia, a primeira pessoa que eu conversei foi com o Gustavo, que juntamente abraçou a ideia, gostou da ideia. Depois eu fui até o prefeito, apresentei o projeto, a proposta, ele também abraçou a ideia. Depois fui conversar com o corpo jurídico da prefeitura e apresentamos aqui em plenário e foi aprovado. E eu queria fazer esse agradecimento em público a você, Gustavo. Dona Maria, a senhora vai fazer um favor de levar o meu agradecimento ao prefeito por ele ter indicado esse jovem ao Procon. Quando eu vejo esse rapaz trabalhando frente ao Procon, ele não mede esforços em nada para tentar resolver, para tentar mostrar trabalho, para ver a população sendo atendida. Então eu agradeço aqui a administração por ter um jovem tão competente ao cargo que é o Gustavo Petroni. Levo os meus agradecimentos ao prefeito desaparecido pela nominação desaparecido. pela nomeação do Gustavo. Nós iniciamos a Rádio Câmara depois de um processo longo, como foi bem dito aqui, cansativo, mas nunca desanimado. Era um sonho trazer a Rádio Fusão para o Legislativo porque sempre reconheci como é eficiente o meio de comunicação da rádio. E ainda tive o prazer e o presente de iniciar a Rádio Câmara no estúdio Casal João Neto e Nilza. Esse nome, como já disse, se deu através do projeto do colega Tarsísio. Obrigado, Tarsísio, pelo carinho, pela presteza. Agradeço aos colegas também pela votação. O João Neto e Nilza eram os nossos pais, faleceram no ano passado em recorrência da Covid-19. e eles eram apaixonados pelo rádio. Meu irmão falou muito bem aqui, eu vou tentar não falar muito de pai e mãe porque eu sou muito chorão e eu vou chorar aqui também. Vou tentar não chorar. Mas o pai era tão apaixonado com rádio, gente, tão apaixonado que ele escutava todos os programas das rádios de Janaúba e Nova Porteirinha. Mas, espera aí, como que ele escutava? Hoje de manhã ele escutava o Ambrósio, amanhã de manhã ele escutava o programa da Nova Porteirinha, da Rádio Cidade, depois de amanhã ele escutava da Gorotubana, depois ele escutava da Alda Norte, enfim, ele tinha uma ligação tão grande com os locutores, tão amigo desses locutores, desses radialistas em Janaúba, que quando eles entraram no hospital os dois entraram juntos, pai e mãe, pai sempre estava com a saúde mais debilitada do que mãe, antes dele ir para a UTI ele pegou o celular dele e mandou uma mensagem para vários amigos entre eles o grupo seleto dos radialistas de Janaúba e Nova Porteirinha a mensagem dizia o seguinte estou entrando para a UTI rezem por mim infelizmente ele saiu lá sem vida mas eu tenho certeza que as orações dos colegas locutores radialistas de Janaúba chegou ao céu e eu fiz questão de convidar vários locutores para estar aqui hoje porque eu tenho certeza que o que eu estou falando aqui vocês não vão me deixar não é mentira é verdade meu pai tinha um carinho imenso por todos vocês que levam a comunicação e levam a informação à casa das pessoas sem sombra de dúvida eles foram os melhores pais do mundo gente não foi nada fácil conseguirmos colocar essa rádio câmara no ar estive inúmeras vezes no ministério das comunicações na câmara federal na Anatel eu quero deixar aqui registrada a minha gratidão a uma pessoa que teve que entrar conosco nessa reta final que é o deputado Diego Andrade uma pessoa muito influente e se não fosse o Diego talvez a gente hoje não estaria colocando essa rádio no ar eu nunca imaginei que uma rádio seria tão difícil valer que o Diego que mexe nesse meio de comunicação como é difícil como é burocrático essa questão da rádio fusão mas enfim hoje entregamos a população de Janaúba a rádio câmara um meio de comunicação uma utilidade pública que vai levar informação músicas de qualidade eu tenho recebido inúmeras mensagens acho que vários vereadores têm recebido isso aí falando da qualidade do diferencial do repertório das músicas que estão sendo executadas na nossa rádio já se aproxima o término do meu mandato como presidente dessa casa e todas essas realizações gente que a gente mencionou aqui foram possíveis graças a Deus é de lá é dele que surge as nossas forças é dele que surge as inspirações é dele que surge todo o amor para trabalhar e servir a população nós somos servidores e graças a Deus e também a esse time de vereadores e vereadoras que eu faço questão de nominar aqui vereador Valdeir Val, obrigado pela sua atuação obrigado pelo seu companheirismo vereador Adauri obrigado pela amizade parabéns pela sua atuação como legislador dessa casa vereador Iris eu me lembro muito bem no dia da nossa posse como vereador vereador Iris vivia uma situação tão triste naquele momento tão delicada que eu me recordo de encontrá-lo aos prantos de choro lá no sindicato rural no centro cultural naquele momento a mãe e a avó tinham acabado de ser internadas na UTI e o Iris estava desesperado coitado e aí passou alguns dias ele também teve uma tristeza como nós a mãe dele veio a falecer e quando nós começamos o nosso trabalho aqui o Iris estava em prantos em choro a gente não podia falar do assunto e eu me senti na obrigação não só de como presidente colega de trabalho aqui mas como amigo nós nos conhecemos há anos tocamos em banda juntos somos amigos há muitos anos e eu falei o que eu posso fazer para ajudar o Iris nesse momento eu falei eu vou tentar ocupar a cabeça dele vou tentar ocupar a mente dele e fui indiquei o Iris para representar a cama em vários conselhos para trabalhar nas comissões como presidente e fui dando demanda para ele para ele ocupando a mente dele para ver se cicatrizava um pouquinho essa dor porque não tem pomada que passe nisso somente o tempo e aí foi a forma que eu tentei a Iris de te ajudar naquele momento irmão espero ter te ajudado ao vereador Gesso esse homem calado esse homem quietinho mas que tem um coração desse tamanho grande amigo obrigado Gesso pelo seu companheirismo ao jovem Hugo Caires conhecido como Hugo da Saúde jovem brilhante que faz um trabalho em prol da saúde parabéns obrigado pela parceria José Tassísio Mendes eu digo que ele é o meu regimento interno ambulante não é à toa Rony bem disse aqui na sua fala quando terminar esse mandato de Tassísio ele completará 32 anos de mandato isso não é para qualquer um gente como diz no meio militar na frente do homem desse a gente tem que bater continência que é um cara de respeito é um vereador que tem trânsito que tem moral aqui dentro de Janaú obrigado viu por toda a sua ajuda um cara extremamente sensato imparcial que eu tenho orgulho de tê-lo como um colega aqui nessa câmara a esse jovem sonhador atuante brilhante combatente Cabo Derlan obrigado pela parceria parabéns pelo seu trabalho a essa jovem vereadora mulher que representa muito bem as mulheres nessa casa parabéns Islani obrigado pela sua parceria parabéns pelo seu trabalho aqui nessa casa ajudando as mulheres ajudando a educação a professora de respeito de renome aqui na nossa cidade a esse irmão que está sempre de pé e a ordem grande Elis Márcio Borges Roma obrigado pelo seu trabalho parabéns continue assim a esse sargento guerreiro como diz ele cumprimenta todo mundo os guerreiros e guerreiras obrigado viu por ser esse braço direito aqui desse presidente sempre quando a gente precisa você nunca mede esforço em nos ajudar eu não poderia deixar de mencionar aqui gente eu não vou conseguir citar os nomes mas são os servidores dessa casa o que seria de nós vereadores e vereadoras se nós não tivéssemos os servidores aqui dessa casa gente se nós temos uma câmara de respeito uma câmara de trânsito uma câmara que é referência para não só para Janaúba para toda Minas Gerais é por causa dos nossos servidores sem exceção de nenhum servidor de todos aqueles que trabalham para ajudar o bom funcionamento dessa casa a minha gratidão a vocês servidores da nossa câmara municipal de Janaúba vem cá Marcos fica aqui do lado aqui costa aqui nós tivemos hoje uma falha nas comunicações o Marcos ele é nosso intérprete de livros pega o final aqui que também participa da questão da acessibilidade aqui na câmara certa vez eu estava com um jovem surdo com uma intérprete e eu perguntei pedi para a intérprete pergunta para o jovem por que ele nunca veio nas reuniões da câmara e o jovem respondeu o que eu vou vir fazer na reunião da câmara se eu não entendo nada do que vocês falam aquilo mexeu comigo aquilo me marcou de imediato eu falei nós precisamos ter tradutor de libras aqui na casa e está aqui o Marcos que todas as reuniões está presente conosco trabalhando e atuando nessa questão da libras e quando eu fui perceber nós temos a comunidade de surda bem grande aqui na cidade são centenas de surdos na nossa cidade que participam diretamente nas nossas reuniões eu queria fazer agradecer aos servidores mas eu queria agradecer em especial aqui um ex-servidor dessa casa eu vi ele aí mais cedo não sei se ele está aí ainda que é o servidor o ex-servidor Euler Rodrigues está por aí o Euler hoje é controlador geral do município o Euler participou de todo esse processo da implantação aqui da câmara aqui e eu não posso deixar de citar também aqui ele não é servidor da casa mas ele é mais presente do que todos nós aqui nessa casa que é o Mateus Lopes levanta a mão aí Deus esse jovem participativo atuante nós temos aqui gente em Janaúba várias leis que o Mateus que trouxe a ideia nós só entramos com o projeto mas a ideia partiu dele um jovem muito participativo obrigado viu Deus pela presença aos nossos convidados aqui presentes as autoridades representantes de classe profissionais da imprensa em nome do Oliveira Júnior eu cumprimento todos os profissionais aqui presentes aos familiares do saudoso deputado Adelino Pereira Dias o nosso muito obrigado pela presença aos meus familiares meus irmãos cunhadas sobrinhos as minhas tias que fazem presente os meus tios na ocasião eu agradeço e registro a presença do ex-vice-prefeito de Janaúba meu tio Milton Araújo obrigado pela presença a vocês família minha eterna gratidão o que entregamos hoje é do futuro do Janaúba dos nossos filhos dos nossos filhos dos meus filhos e dos seus filhos dos nossos vizinhos dos nossos amigos tudo isso aqui gente é do povo e para o povo essa é a casa de leis essa é a nossa casa a casa do povo muito obrigado a todos pela presença sejam todos bem vindos a nova era do legislativo Janaúbense muito obrigado já encerrando nós agradecemos a presença de todos os convidados nos sentimos honrados com o brilho que vocês ofereceram a Câmara de Janaúba nesta noite vamos convidá-los a fazer um tour pela Câmara o Procon Câmara fica logo ao lado esquerdo da recepção principal no andar superior fica o estúdio casal João Neto e Nilza estão todos convidados para conhecer nossas instalações é sempre um prazer estar convosco e boa noite a Câmara e boa noite a Câmara Obrigado.